A matéria que vamos ver agora é uma inauguração lá no Instituto Alarme, que reformou as suas dependências, trazendo assim mais conforto para todas as crianças e adolescentes. E se você não sabe, o Instituto Alarme é uma associação de Rio Preto que há mais de 60 anos atende crianças e adolescentes carentes, com um único objetivo, educação integral. Acompanhe comigo! É, hoje foi um evento que, sob o ponto de vista da nossa entidade, maravilhoso, elegante, com a expectativa que a gente nem tinha que ficasse tão aconchegante assim. E que não tinha expectativa que tivéssemos tantos convidados prestigiando, o que significa que para nós é um reconhecimento, uma valorização do nosso trabalho. E acredito que todos ficarão satisfeitos, porque o espaço revitalizado, na verdade, ele mudou muito aquilo que era o anterior. São quantas crianças hoje? Então, hoje nós temos 305 crianças, mas na escola, propriamente dita, 150. Na parte de formação escolar. Agora, na parte de contraturno, mais 150. Era uma vontade muito grande que nós tínhamos, um desejo muito grande de revitalizar esse espaço, de proporcionar aos nossos alunos maior conforto. Agora nós estamos com os espaços todos reformados, ar-condicionado, TV com internet, para que eles possam ter mais acesso mesmo às pesquisas, porque nós trabalhamos com projetos. Então, pesquisa é algo que eles fazem diariamente. E o espaço do Instituto já é algo que favorece bastante. E agora, com as ampliações, tiramos as janelas, colocamos portas. Então, as crianças, elas estudam olhando a natureza. Isso, nós percebemos até a mudança no comportamento deles, no interesse deles em aprender, devido ao conforto que hoje eles podem proporcionar a eles. E a escola hoje atende quantas crianças? Nós estamos atualmente com 120 alunos, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E o ano que vem, nós desejamos aumentar esse número, duplicando as salas de aula, do período inverso, para que nós possamos contemplar ainda mais as crianças. Bom, parabéns. Muito obrigada. Agradeço por vocês estarem aqui conosco nesse dia tão especial.